O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A vocação cristã é um chamado ao seguimento fiel de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao longo da história do cristianismo, há o perigo de reduzir a mensagem de Jesus às convicções pessoais e doutrinas reducionistas, fundamentalistas. Estai alerta, para que ninguém vos enrede com sua filosofia e com doutrina falsa, baseando-se em tradições humanas e remontando às forças elementares do mundo sem se fundamentar em Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Ser cristão é acolher todas as raças e culturas humanas. Para Jesus, não há distinção de raça. Todos os humanos são destinados de seu ensinamento e de suas obras salvíficas, curadoras e libertadoras do mal, seja sobrenatural, seja causada pela injustiça humana. Que a palavra de Deus nos ensine a arte do acolher e integrar, para que construamos um mundo fraterno, solidário e justo, onde todas as pessoas têm direito à liberdade e ao dever de construir uma sociedade equilibrada. Rezemos a oração do ano vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso amor e do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino, em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada, aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestre e Discípula Missionária, Ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.